Cara, se realmente vir esse evento pro Roblox, vai ser bom, porque esses itens, eles estão realmente demais. E esse aqui eu acho que vai ser um rat que vai ficar em volta da sua cabeça, sendo aqui o último que eu acho que pode ser o evento. Eu não sei, esse aqui é um dos que eu acho que não pode ser. Então, hoje eu vim aqui comentar por que que não veio os outros 3 itens do evento, né? Porque nesse evento Universe estava previsto 6, mas no caso veio 3, que é esse daqui. Eu nem estava conhecendo esse item, nem sabia que ia vir. Aqui ó, novos itens do evento Universe estão chegando. A cartola, aquele item que não veio. E hoje eu vou estar falando aqui por que que eles não veio. A minha ideia, a minha teoria, tá? Eu não sou da equipe do Roblox, então eu não posso afirmar que é isso. Mas o que eu acho realmente, que eu tenho quase certeza, porque eu não tenho a confirmação, mas eu tenho quase certeza que é isso. Então hoje eu vou estar falando por que que eu acho que esses 3 itens não veio no Roblox Universe. Continuando agora, que é o do Universe, que só veio 3, né? Que ia vir esses aqui, ia vir essa Crystal Bar Hatch, Top Hatch. Não veio. Ia vir a espada, não veio. E também ia vir os planetas, não veio. Mano, o planeta tem muito a ver com o Universe, e não veio, entendeu? Eu achei, sei lá, muito estranho, não vi. Esse evento Universe estava previsto pra dia 10 do O7, do mês de Julho. E ele veio muito antes, ele veio dia 26, se eu não me engano. Sim, eu acho que ele veio dia 26, e estava previsto pra dia 10. Então olha só a diferença de dias. Estava muito longe pra ainda estar ocorrendo esse evento Universe, né? Eu até achei estranho quando adicionou esses itens lá no catálogo do Roblox. A cartola e esse item aqui. E esse item extra do Harry Potter, o livro, né? Eu achei bem estranho, porque estava previsto pra dia 10, como aqui fala. Então veio antes. Então o que que eu acho? O Roblox quis fazer um evento curto, pra provavelmente vir um outro evento patrocinado aí, que pode sim estar vindo. Como eu gravei do Hotel Transilvânia, pode estar vindo do Hotel Transilvânia. Mas ainda não tem os itens confirmados do Hotel Transilvânia. Então vamos estar esperando. Eu vou sim estar gravando se vier novos itens do Hotel Transilvânia. Mas o que eu acho que foi isso que aconteceu. Porque ele quis fazer um evento curto. Porque o evento Universe, ele começou muito antes da data prevista. Então eu acho que o Roblox quis fazer aí um evento curto, pra estar vindo um novo evento patrocinado aí nesses dias. Porque o próximo evento, 2 do mês de agosto, se eu não me engano. É, mês 8 eu acho que é agosto. E isso vai demorar. Um mês inteiro sem evento, eu acho que não vai ocorrer. Então podemos sim estar esperando um novo evento patrocinado no mês que vem, que seria julho. É isso que eu acho, por isso que não veio esses itens pro evento, né? Esse do Battle Arena, que são esses aqui. E esses 3 aqui do evento Universe. É isso que eu acho que aconteceu, tá bom? Então vamos estar esperando. Acho que hoje vai estar saindo 2 vídeos, então daqui a pouco, lá pras 5... Lá pras 5 horas eu vou estar saindo outro vídeo, lá pras 4 ou 5, beleza? Queria pedir aí pra você entrar na família X do Roblox, porque lá eu faço vários sorteios. Então você tem que entrar na família X do Roblox e na família X do Discord, beleza? E se você tiver Roblox e quiser comprar aí a camisa da Seleção, quiser comprar a camisa do Jailbreak, a família Jailbreak, a camisa do Homem-Formiga, tem várias aqui, ó. Você clica C, Moritz, Furby Group. Aí vai ter um monte aqui, ó. Muita camisa legal que você pode estar comprando, ó. Do Jailbreak, essa verde aqui que é do Light Luck. Tem várias camisas aqui, tá vendo? Eu acho bem interessante você estar comprando pra estar representando aí, porque... Ah, uma que eu gostei também é essa aqui que tem um Xzinho. Eu fiz o Xzinho em algumas camisas pra estar representando a família X. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve e ative as notificações pra estar recebendo novos vídeos. Comenta aí o que você achou desses itens que não vieram pro Roblox. Muito obrigado por ter decidido no final. Falou, fiquem com Deus e tchau.